E hoje uma receitinha deliciosa e muito fácil para o dia a dia, o filé parmegiana. Vamos lá para os ingredientes da nossa receita. Aqui eu tenho 450 gramas de filé mignon cortado em bifes, 3 ovos grandes batidos, azeite, pimenta do reino, molho de tomate, farinha de rosca, 200 gramas de mussarela ralada grossa, cebola, alho, aqui eu tenho uma colher de sopa cheia de cebola, uma colher de chá cheia de alho picadinho e parmesão ralado. Então vamos lá começar pelo preparo do nosso molho para o nosso filé parmegiana. Então eu vou colocar um pouco de azeite aqui na nossa panela, só para refogar a cebola e o alho. Vamos deixar esquentar, já está quente, vamos colocar a cebola e o alho. Pode colocar tudo junto, tá gente? Vamos colocar um pouco de pimenta do reino, moída na hora. E vamos acrescentar o nosso molho de tomate. Aqui eu tenho 340 gramas. Vou colocar aqui uma colherzinha de chá de açúcar para tirar um pouco da acidez desse nosso molho. Diminui o fogo. Vamos acrescentar agora meia xícara de água e agora vamos deixar aqui o nosso molho fervendo até ele reduzir um pouco. Bom, agora que o nosso molho já está bem reduzido, já engrossou mais, eu vou acrescentar um pouquinho de salsa. Isso é opcional, tá gente? Quem não quiser não acrescenta, mas eu gosto muito, eu vou acrescentar no meu molho. Agora nesse ponto que ele já reduziu, gente, agora você experimenta o sal e acrescenta se for necessário, tá? Eu vou colocar uma pitadinha. E o molho já está pronto, vou desligar. E nós vamos agora partir para a preparação do nosso filé. Vou temperar agora os nossos filés. Aqui eu tenho alho amassado. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vou acrescentar uma colherzinha de chá de sal. Vou dar aqui uma misturada. E vou acrescentar um pouco de vinagre. E vou passar esse temperinho nos bifes. Agora nós vamos empanar os nossos filézinhos aqui. E esse aqui é o meu ovo que eu bati com um pouquinho de sal. Ele está bem amarelinho assim porque ele é ovo caipira, tá gente? Então vamos fazer assim, ó. Vamos passar aqui os nossos bifinhos no ovo. Na farinha de rosca. Aí aqui você tem que dar uma apertadinha assim, gente, ó. Para fixar bem essa farinha aqui no nosso bifinho, tá? E vamos reservando. Então agora nós vamos colocar numa frigideira o óleo. Tem que ser óleo a quantidade para que os nossos bifinhos, que os nossos filés à milanesa fiquem cobertos, tá? Vamos deixar esquentar. E você já deixa o refratário aqui, onde você vai colocar os bifinhos à milanesa. E depois a gente vai terminar para fazer a parmegiana. E já deixa o seu forno ligado a 200 graus, tá? Para a gente depois gratinar esse filé à parmegiana. Então o nosso óleo já esquentou. E vamos fritando aqui de dois em dois. Vamos deixar eles ficarem bem douradinhos. Ó, os nossos filézinhos estão bem douradinhos. Você pode escorrer aqui. Não precisa escorrer num papel, tá, gente? E já vamos colocando aqui na bandeja, no refratário, onde eles vão... Hoje eles vão ser gratinados, tá? Gente, essa minha... Esse meu pirex aqui ficou pequeno. Então eu vou transferir para esse maior aqui. Vou ajeitar aqui os bifes, os filés. Então tá aqui, gente. Eu ajeitei os meus filés já empanados, né? Já milanesa. Eu vou colocar agora o queijo. Colocar uma porção bem generosa de queijo em cada um deles. Então não economizem no queijo, tá? Uma mussarela. Você pode também colocar assim em fatias. Mas eu acho que fica melhor... Assim, ralado grosso. E agora vamos colocar o nosso molho em cima dos nossos filés. E agora vamos terminar polvilhando o parmesão ralado. Nisso, gente, o seu forno já tem que estar pré-aquecido, tá? E na hora que você colocar, você aumenta o forno para o máximo. Só para derreter o queijo. Só para dar uma gratinada, tá? Porque já está tudo pronto. Não precisa assar nada. Vou levar ao forno para gratinar e depois eu volto para mostrar para vocês e servir essa maravilha de receita, tá bom? Depois de 20 minutos gratinando, os nossos filés ficaram prontos. Agora eu vou servir com uma batatinha frita e um arrozinho branco. Olha, gente, que maravilha. Se vocês gostaram dessa receitinha, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas receitas, compartilhem para ajudar o canal. E beijo, tchau, beijo, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.